A investigação da Polícia Civil começou em maio do ano passado, após uma denúncia-crime. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, foi possível identificar indícios de fraude comandada por dois grupos de empresas. A participação nessas licitações se dava por meio de lances em tese inexequíveis. Vale dizer que na parte da licitação da disputa aberta, onde todos os concorrentes passam a reduzir o valor dos lances ofertados, eles mergulhavam nos lances oferecidos de modo a excluir os demais concorrentes. Esses valores ofertados eram tão reduzidos que os demais concorrentes se viam inviabilizados de oferecer menor lance. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em três empresas, nas casas de 23 pessoas e em quatro órgãos públicos. Na Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, na Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA e na Secretaria de Administração, a CEMAD. Agora nós passamos para análise e a investigação dos demais pontos da investigação, das demais linhas de investigação que está sendo feita, que é no que tange a fraude na execução dos contratos e também dos crimes de corrupção ativa, passiva e peculato. Entre os contratos analisados, alguns que tratam de pavimentação asfáltica. De acordo com as investigações, as empresas que ganhavam as licitações de fornecimento de emoção asfáltica não tinham autorização da Agência Nacional de Petróleo, ANP, para comercializar o produto. Uma certidão falsa de autorização foi apresentada para vencer a licitação. Essas empresas ofereciam o menor valor para depois pedirem aditivos. A oferta de um menor valor dentro de uma licitação, em tese, ela seria benéfica para a administração pública. Você tem ali um preço oferecido, economicamente viável, para a administração contratar aquela empresa para fornecer o determinado produto. Só que isso há um limite. O limite é o limite jurídico, que a gente chama de valor de custo do objeto que está sendo licitado. A empresa tem que comprar esse material de algum fornecedor. E esse material tem um custo. Por mais que se pesquise no mercado, há um limite razoável que essa empresa pode oferecer dentro da licitação. Sob pena desse lance se tornar inexequível. Ou seja, a empresa não poder depois fornecer o material que está sendo licitado. Uma das empresas, inclusive, já havia sido investigada. No ano de 2022, deflagramos a Operação Verat em duas fases. Nessa operação, a GIM Comercial Atacadista foi alvo de investigação por fraudes praticadas em diversos municípios do interior do estado. Não necessariamente contra a prefeitura. E agora ela volta a ser alvo de investigação. E isso é uma pesquisa, é uma análise que tem que ser feita pelo gestor público, antes de firmar contrato com essas empresas. Entre os agentes públicos alvos da operação estão o diretor-presidente da Comurg, Alisson Borges, o presidente da AMA, Luan Alves, e o atual secretário municipal de infraestrutura urbana, Denis Pereira Alves. O delegado revelou qual era o papel dos secretários e dos funcionários da prefeitura. Temos ali os responsáveis pelas pastas, temos ali os pregoeiros, temos também os fiscais e gestores dos contratos. Sabemos que cada qual tem a sua atribuição funcional dentro desses contratos. Temos aqueles que conduzem as licitações, temos aqueles que agem na execução do contrato, atestando o recebimento de mercadorias, de produtos, outros autorizando a prorrogação contratual, enfim, cada qual dentro do seu âmbito de atribuição funcional é que está sendo investigado. A Polícia Civil informou ainda que o trabalho de Denis Pereira, quando ele era secretário municipal de administração, também é investigado. Na época, os valores dos contratos aumentaram significativamente. Saltou-se praticamente mil por cento de valor adjudicado a essas empresas. E isso levantou a atenção da polícia, que passou a investigar todos os processos de licitação e todos os processos de execução dos contratos. Ao final das investigações, vai poder se falar, se concluir o eventual envolvimento dessa pessoa nos crimes que estão sendo investigados. Os investigados ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil. Isso só deve acontecer quando todos os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos forem analisados. Também deve servir como prova a quebra do sigilo bancário e fiscal das pessoas citadas.